Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, o público que nos acompanha pela internet, é uma satisfação estar aqui nessa tarde, podendo contribuir com a nossa cidade mais uma vez. Eu quero aqui também fazer menção, que eu tenho incentivado muitas pessoas a virem aqui no plenário, assistir, acompanhar a nossa sessão de câmara. Quero aqui mencionar a presença do Nilson aqui, obrigado por ter vindo, viu Nilson? A Vanessa também que está aqui, e todos que estão aqui na galeria. Eu estive lá no Parque Imperial, e eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha só em um asfalto que a prefeitura fez, que não tem três meses que foi feito esse asfalto. Eu gostaria que a técnica colocasse o vídeo? Eu estou aqui com o senhor Osmar, ele é morador aqui também do Parque Imperial, né? Senhor Osmar, o senhor abriu um chamado para a gente poder vir até aqui e ver a qualidade do asfalto, que pelo que eu estou vendo, está péssima, né? Fernando, a proposta que eles fizeram para a gente seria um asfalto de qualidade. Então, amor, hoje eu estou cobrando isso, porque o asfalto está péssimo, está se desfazendo. Faz dois meses apenas que foi feito o asfalto e já tem buraco, ele se desfaz. O calor, o calor, quando o sol esquenta muito, ele vai derretendo. A gente pisa, o asfalto solta tudinho. Olha, só para vocês terem uma ideia, eu quero mostrar para vocês verem que a gente não está mentindo. Porque tem muita gente lá da situação que depois chama a gente de mentiroso e fala que a gente está mentindo. Dá uma olhadinha aqui para vocês terem uma ideia. Eu estou com o sapato aqui, olha só para vocês terem uma ideia. Olha o que vai acontecer no asfalto, olha aqui. Olha o meu pé, hein? Olha o meu pé, olha. Olha, está vendo? Olha aqui. Pergunto eu se isso daqui é asfalto que é de qualidade. Gente, isso é asfalto que oferece para a população? Não dá para aguentar isso. Olha, com todo respeito, é um absurdo, é uma vergonha. Eu vou continuar cobrando. Vocês viram aqui? Olha aqui, está vendo? Eu passei o pé. Só o pé que eu passei aqui. Olha a situação que está aqui. Olha aqui. Olha o que acontece com o asfalto. Então fica aqui esse registro e nós vamos cobrar. Bem, eu estou aqui no Parque Imperial, estou com o munícipe. O munícipe abriu uma chamada para a gente poder ver a qualidade do asfalto aqui no Parque Imperial. Gente, olha, eu não acreditei, né? Vamos falar com o munícipe aqui, meu querido. O que está acontecendo? Então, a gente não se queixa assim de ter firmado o compromisso, né? Para estar no plano comunitário aí fazendo o pagamento desse asfalto. Mas acontece que a qualidade do asfalto está bem inferior do que aquilo que especifica no contrato, né? E aí a gente não está feliz, né? Isso aí. E você está pagando mais de mil reais, é isso? É, vai sair com parcelado para mais de mil reais. Mais de mil reais. E a qualidade do asfalto? Eu queria mostrar para vocês a qualidade do asfalto. Olha só se o munícipe não tem razão. Dá uma olhada para vocês terem uma ideia. Olha que situação, ó. Isso aqui, ó. Está soltando tudo. Olha aqui, ó. Olha só para vocês terem uma ideia. Como que está a situação desse asfalto aqui, ó. Uma camadinha pequena, tudo soltando, entendeu? Então, isso é um absurdo. E eu vou, com certeza absoluta, cobrar do prefeito para que o prefeito venha ver a qualidade desse asfalto. Que está uma... Olha, está uma lástima, gente. Olha a situação. As pessoas param com a moto aqui. Inclusive, tem uma moto aqui, ó. As pessoas param com a moto em cima da calçada. Por quê? Porque se parar com a moto aqui, afunda o asfalto. Eu estou também com outro morador aqui, o Léuri, né? Léuri, o que você tem para falar a respeito do asfalto? Ah, esse asfalto tem uma melhorada, mas... Você acha que esse asfalto dura 10 anos? Não, acho que não, hein? Porque já mostra aí, já, que a chuva está tirando, né? A água entrando por baixo e logo, logo vai descascar tudo, soltar tudo. Então, eu quero deixar para você que está nos assistindo, que eu vou cobrar. Eu vou cobrar, sim, da Secretaria de Infraestrutura. Vou cobrar do prefeito também. E vamos em frente, porque isso é um absurdo. Gente, isso daí é para vocês verem a qualidade de serviços oferecidos com os impostos que a gente paga no nosso município. Então, eu só posso dizer o quê? Que realmente é uma vergonha. É uma vergonha, a covardia que essa administração está fazendo com as famílias aqui em Jacareí. E sem contar que esse asfalto vai chegar ao carnê lá para eles pagarem. Então, fica registrado aqui. Um grande abraço, pessoal, lá do Parque Imperial. E estamos juntos. Eu gostaria também de colocar aqui a foto de uma visita que nós fizemos. Essa foto, nós estamos lá no Parque dos Príncipes, tá? Que o pessoal lá foi pego de surpresa. Aonde a prefeitura está fazendo uma praça lá. Porém, o objetivo não era fazer a praça. Era levar o quê? Era levar um leve para lá. E o povo ali está muito bravo. Já tiveram a notícia que o leve não vai mais para lá. Por conta da pressão do povo. E a pressão nossa aqui na Câmara Municipal também. Uma outra foto. Eu estive lá também no bairro Vila Branca. Os moradores estão reclamando do mau cheiro da estação de tratamento de esgoto lá no Vila Branca. Tira a foto um pouquinho. Olha, gente. Lá no Vila Branca, eu estive no local. O que está acontecendo lá? Você imagina você dormir na sua casa com o cheiro de esgoto. O cheiro de esgoto invadindo o seu quarto a hora que você está dormindo. Você já imaginou você almoçar, jantar com o cheiro de esgoto? Mas não é só isso, não. Ainda tem também o quê? A proliferação de mosquitos. De moscas. Gente, por incrível que pareça, eu entrei com a permissão de uma senhora moradora na frente da estação de tratamento. E aí é um nevoeiro de moscas. A casa toda limpinha, mas moscas para tudo quanto é lado. E eles não aguentam mais. Então fica aqui o registro para que a prefeitura possa tomar posicionamento nesse sentido. Eu quero também uma outra foto. Eu estive lá na rodovia Nilo Máximo, ali, a rodovia Nilo Máximo, quando ela cruza com a avenida José Teodoro de Siqueira. Aquela avenida que está sendo asfaltada, que o asfalto ali está a passo de tartaruga. Mas o que chama atenção é que os moradores que usam aquela pista ali como travessia, os carros também, eles estão reclamando que é uma melhoria da prefeitura no sentido dessa rotatória. Então fica aqui o meu registro. Já fiz o pedido para o governo do estado e também fiz o pedido para a prefeitura. Espero que a solução venha de ambas as partes. Uma outra foto. Aí eu estou na cidade conversando com os munícipes a respeito do quê? Da taxa da iluminação pública. Gente, essa taxa vergonhosa, essa taxa que pegou todos os munícipes de surpresa. Pode tirar? Pegou os munícipes de surpresa, tá? Hoje, como força aqui da oposição e também um vereador aqui da situação, nós conseguimos o quê? Avançar mais no processo para conquistar a revogação dessa taxa abusiva. As famílias não aguentam mais pagar impostos. Gente, é uma falta de respeito. Nós estamos vivendo um momento de crise. As famílias não aguentam mais. Por incrível que pareça, cinco, seis reais no orçamento do assalariado, isso compromete. É o dinheiro que ele vai poder, de repente, comprar o seu pãozinho, o seu leite. E sem contar aqueles que estão desempregados. Então, fica aqui o registro que nós estamos lutando. Eu espero que a próxima sessão a gente consiga mais uma assinatura para que a gente possa revogar esse projeto abusivo de lei, que é a taxa de iluminação. A próxima foto. Aí também está a grande vitória da oposição, tá? Para as famílias de Jacareí, que nós conseguimos a assinatura para apresentar o projeto de lei para revogar a taxa de iluminação. Nós temos aí os vereadores que colaboraram desde o início, né? O vereador Maurício Raca, o vereador Edgar Sazaki, o vereador Itamar Alves, o vereador Edinho Guedes, o vereador Rogério Timóteo, o vereador Valmir do Parque Meia Lua, e eu, que estou aí também fazendo uma frente para ajudar as famílias. Eu quero também falar a respeito do quê? A respeito do centro comunitário lá do bairro Jardim Primavera. Gente, lá no bairro Jardim Primavera, praticamente eu nasci no Primavera. Morei lá desde quando não era asfaltada, Edgar. E é incrível o que as famílias estão enfrentando naquele córrego ali, naquele centro comunitário. Ali tem uma EMEI, a EMEI Maria Alice Marcondes, tá? As professoras, as crianças, os pais estão pedindo limpeza imediata. Já encontraram aquelas aranhas caranguejeiras dentro da escola, sem contar os roedores, baratas. Será possível? Já faz três meses que eu estou pedindo para a prefeitura fazer essa limpeza lá. O que acontece? Eu não entendo por que tanta resistência no sentido de atender a população. Então fica aqui o meu registro, porque nós estamos de olho.